Olá pessoal, tudo bem com vocês? O Ministério da Previdência Social divulgou as datas de repasse dos benefícios do INSS para o mês de setembro. Neste mês, 37 milhões entre aposentados e pensionistas serão contemplados. O INSS, além de contemplar diferentes modalidades de aposentadoria que consideram critérios como idade e validez, oferece também outros auxílios importantes, como auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensões, salários, família e maternidade, pecúlio e seguro-defesa. Os segurados da instituição financeira já estão ansiosos pelos depósitos referentes ao mês de setembro e alguns estão alegando que a folha de pagamentos ainda não virou. E afinal, será que este é um erro no sistema? Quem terá direito a receber neste mês? Como consultar se a minha folha já virou? Tudo isso vocês conferem a seguir no decorrer deste vídeo. Então, se você é aposentado ou pensionista e também está com dúvidas sobre os pagamentos para este mês e sobre a virada da folha, hasta até o final para se manter informado sobre a realização deste procedimento. Mas antes de começarmos, eu gostaria de pedir para que você não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, de ativar as notificações clicando no sininho que fica aqui embaixo para você não perder todas as novidades que trouxemos por aqui, beleza? Deixe suas dúvidas nos comentários e compartilhe essas informações com seus amigos, pois isso nos incentiva a continuar o nosso trabalho por aqui. Agora sim, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. As datas de liberação dos valores se diferenciam de acordo com o montante recebido. Há especificações para quem recebe até um salário mínimo e para quem tem renda mensal acima deste valor. Para identificar o dia do seu pagamento, veja o último número do seu cartão de benefício sem considerar o dígito após o traço. Aqueles com pagamentos anteriores seguirão um cronograma já conhecido, sendo assim, os depósitos para os benefícios de até um salário mínimo serão efetuados da seguinte forma. Cartão de final 1, pagamento dia 25 de setembro. Cartão de final 2, pagamento dia 26 de setembro. Cartão de final 3, pagamento dia 27 de setembro. Cartão de final 4, pagamento dia 28 de setembro. Cartão de final 5, pagamento dia 29 de setembro. Cartão de final 6, pagamento dia 2 de outubro. Cartão de final 7, pagamento no dia 3 de outubro. cartão de final 8, pagamento no dia 4 de outubro, cartão de final 9, pagamento dia 5 de outubro e cartão de final 0, pagamento dia 6 de outubro. Desta forma, se encerram os depósitos referentes ao mês de setembro para a categoria de aposentados e pensionistas que recebem de acordo com o salário mínimo, atualmente fixado em R$ 1.320. Já para os beneficiários acima de um salário mínimo, com o valor máximo definido em R$ 7.507,49, com ajustes baseados no índice nacional de preceção ao consumidor, serão efetuados nas seguintes datas. Cartões com finais 1 e 6, pagamento dia 2 de outubro, cartões com finais 2 e 7, pagamento dia 3 de outubro, cartões com finais 3 e 8, pagamento dia 4 de outubro, cartões com finais 4 e 9, pagamento dia 5 de outubro e cartões com finais 5 e 0, pagamento dia 6 de outubro. Desta forma, se encerram os depósitos referentes ao mês de setembro para a categoria de aposentados e pensionistas que recebem valores acima do piso salarial. Vamos prosseguir. Os beneficiários podem consultar o extrato do INSS através do aplicativo do INSS ou pelo portal meu INSS, acessando sua conta.gov.br, que é o acesso unificado para o serviço online do governo. Tanto no aplicativo quanto no portal, é viável verificar detalhes como o extrato de repasses, montantes futuros, datas de liberação, além de agendar ou reagendar perícias e acessar outros serviços relacionados à previdência. Se você ainda tem dúvidas sobre como realizar este processo de consulta, vem comigo que eu vou explicar detalhadamente o passo a passo completo. Primeiramente, abra o aplicativo ou acesse o site do meu INSS. Faça um login na sua conta no portal gov.br, digitando o seu CPF e a sua senha. Depois de entrar em sua conta, procure pela opção de extrato de pagamentos. E prontinho, ao clicar nesta opção, o sistema exibirá a data e o valor que você receberá no mês atual, que neste caso será o de setembro. Lembrando que essas informações também podem ser obtidas pela Central de Atendimentos do INSS, ligando para o número 135. O serviço de atendimento está disponível de segunda a sábado, das 7 horas da manhã às 10 horas da noite, de acordo com o horário de Brasília. Ficou claro? Bom, para este vídeo era só, pessoal. Eu espero que essas informações tenham sido úteis para você. Se ainda tiver com alguma dúvida, deixe um comentário abaixo. Tentaremos responder as perguntas mais comuns em nossos próximos vídeos. Gostaria de pedir também para que você não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificações e de compartilhar o nosso conteúdo com os seus amigos, pois isso é muito importante para o crescimento do canal. Vejo a todos uma excelente terça-feira. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço e tchau, tchau.